O dia do julgamento de Pluto. Versão brasileira Megasom. O dia do julgamento de Pluto. O dia do julgamento de Pluto. Sempre perseguindo gatos, não é mesmo? Vai sofrer as consequências disso no dia do seu julgamento final. Agora deitado. O dia do julgamento final do julgamento final do julgamento final do julgamento final. Ei, você aí, valentão. Acorde. Vamos lá fora que eu vou te dar a maior surra. Qual é o problema? Está com medo? Vamos lá fora que eu vou te dar a maior surra. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Vamos lá fora. A CIDADE NO BRASIL Juguem puto! Juguem puto! Juguem puto! Juguem puto! Juguem já! Inimigo público número um! Você está em julgamento pelos crimes que cometeu! Nós vamos provar sua culpa! Fique certo de que já perdeu! Faça o juramento Jura dizer a verdade Calhe a boca Vamos ouvir as testemunhas São elas que vão provar Os crimes que você cometeu E que o júri irá julgar Julgaremos com justiça 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 Vamos ver o que esse malvado Aprontou com o primeiro coitado Me atormentou a vida inteira Só por eu ter engordado E com o rolo compressor Ele me deixou achatado Esse coitado pegou o trauma canino Vive mole estremecido Ele tem sérios ataques Cada vez que ouve um latido Vejam Bebeu nosso leite Nosso peixe roubou E o pobre do tchuton Em um rio ele jogou Um, dois, três anjinhos quatro, cinco, seis anjinhos Sete, oito, nove, angílios, foi o que restou do tom Foi o que restou do tom Parem! As provas são suficientes Júri, faça sua parte Seremos conscientes Declaramos que o réu é culpado Culpado, culpado Declaramos que é culpado Ele é culpado Vamos levá-lo e terminá-lo É o fim do jogo Vamos levá-lo e retirá-lo Pra ver tudo o fogo Culpado, culpado Agora, vocês, façam as bases É assim que se faz Culpado, culpado, culpado Culpado, culpado, culpado Culpado, culpado, culpado